Então, o desafio que eu acho que tem aqui, deputado Pancel, o nosso secretário, o Max, teve que se retirar, mas eu passo a ser recado para o Max, para o Manoel Fonseca, para a nossa secretária do Ministério das Relações Exteriores, que este momento não é para discutir apenas o que a EMC está questionando. Há um compromisso político, formal, dado pelos parlamentares que levaram à votação em 2014, esta lei, prorrogação da lei, que era discutir a contrapartida. E acho que o grande desafio que nós temos, obviamente, é contornar as objeções dadas pela OMC, e tenho certeza que criativamente temos capacidade de criar alternativas para contornar estas objeções. Porém, nós não podemos perder a oportunidade de discutir em profundidade o resultado que isto traz.